E aí, galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black Gamer trazendo mais um vídeo para vocês. Galera, esse vídeo aqui é um vídeo super importante que você assista até o final para você entender tudo e não tirar conclusões precipitadas e você ter o entendimento de todo o conteúdo que eu vou falar no vídeo, beleza? Então é isso aí, assista até o final, independente do tanto de tempo que estiver o vídeo. Se tiver 5 minutos, se tiver 10 minutos, 15 minutos, assista até o final, beleza? Então vamos lá. Galera, esse vídeo é muito importante para vocês, principalmente para quem compra código de 25 dígitos. Para quem gosta de comprar jogos de Xbox One, seja no Mercado Livre ou qualquer outra plataforma que venda código de 25 dígitos. Como eu já disse em outras ocasiões, jamais compre contas compartilhadas. Este vídeo aqui é somente para falar de código de 25 dígitos. Contas compartilhadas. Tem outro vídeo que eu vou deixar na descrição aqui, que é esse vídeo aqui. Contas compartilhadas esclarecendo. Então este vídeo aqui no momento é para falar sobre código de 25 dígitos. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu iria fazer um vídeo falando que código de 25 dígitos é totalmente seguro, que não tem como burlar, não tem como fazer a falsificação desses códigos. Só que para mim falar algo real, eu gosto sempre de ter as informações total para mim falar sobre aquilo, ter o conhecimento total. Até o momento, desde que eu sempre tive o meu videogame, o meu console, eu comprei código de 25 dígitos. Nunca tive problema com código de 25 dígitos. Então para mim, sempre foi seguro comprar código de 25 dígitos. E toda vez que me perguntavam, eu falava que era seguro comprar código de 25 dígitos. Agora, galera, eu vou falar para vocês que não é totalmente seguro comprar código de 25 dígitos. Mas preste atenção no que eu estou falando. Eu vou mostrar para vocês como identificar fraudes de código de 25 dígitos para evitar qualquer problema na sua conta ou qualquer problema futuramente com esses tipos de códigos. Então vamos lá. Primeiramente, eu achei um tópico aqui, que é esse daqui. Banimento de conta código de 25 dígitos do jogo Metal Gear 5 comprado no Mercado Livre. Eu li aqui e tal, se vocês quiserem aqui, eu vou deixar o link desse post aqui na descrição. O All Jogos Fórum. Eu vou deixar o link na descrição. Eu não sei, eu não vou falar com certeza se isso daqui é real, se esse post é real ou se é um fake. Mas como eu já disse, eu vou ajudar vocês a identificar código de 25 dígitos como fraudes ou como códigos reais. Beleza? Então, aqui mesmo o cara colocou a parada do Facebook aqui. Eu fui lá para dar uma olhada lá. Então está aqui. Se vocês quiserem olhar aqui, conversar com o cara, mandar mensagem para o cara. Eu não falei nada com ele. Até porque aqui ele é um usuário privado aqui. Eu tenho que ser amigo dele para falar alguma coisa com ele, sei lá. É Ivan Galvão. Ele fez aqui o post. Ele colocou a foto aqui do banimento da conta dele. E colocou algumas informações aqui. Então vamos ler para a gente entender o que aconteceu. E depois eu passo as minhas dicas para vocês sobre isso. Banimento de conta. Código de 25 dígitos do jogo Metal Gear 5, comprado no Mercado Livre. Deu banimento da conta 45 dias depois da instalação do jogo. Motivo informado. Marketplace. Teft answer. Roubo do Marketplace. Aconteceu comigo no dia 31 e ontem consegui meu dinheiro de volta. Talvez você não tenha a mesma sorte. Fique esperto. Então vamos lá. Aqui ele fez um screenshot aqui do... No caso da conta dele entrando no PC. Então vamos aqui olhar o que está escrito aqui. Aqui tem algumas coisas escritas em inglês aqui. Infocement Activision Story. Aqui está escrito em português. Vamos ler o que está escrito aqui. Essa conta participou de uma atividade inapropriada como aquisição ilegítima de códigos de conteúdo ou licenças, distribuição maliciosa de credenciais de contas ou tentativa de fraudar os agentes do suporte da Microsoft. Os privilégios da conta foram suspensos até 12 de 31 de, sei lá, 9.999.000. Você não vai estar vivo até chegar a essa data aqui. Então essa conta foi banida para sempre, para você. Então galera, aqui tem alguns comentários aqui. Ele falando para algumas pessoas aqui. Algumas pessoas replicando os comentários dele e tal. Então o que eu quero dizer sobre isso é o seguinte. Código de 25 dígitos é seguro sim. Agora, sempre tem nos meus vídeos mesmo aí. Sempre tem alguma pessoa que coloca lá uns tipos de propaganda lá de link. Clique aqui para Xbox Live grátis. Clique aqui para não sei o que, não sei o que e tal. Então até o meu conhecimento de hoje. Eu nunca liguei para essas porcarias. Eu nem recomendo vocês mexerem com isso. Ah, Xbox Live de graça, não sei o que, não sei o que. Eu nunca liguei para essas porcarias. Então eu não tinha esse conhecimento. Que era possível sim gerar um tipo de código ilegal. Para comprar na Microsoft. Para resgatar um jogo da Microsoft. Eu não tinha esse conhecimento até esse momento. Como eu já disse, eu não sei se este post é real. Eu também não quero que vocês vão lá e vão xingar o cara. Ou você está fazendo um bagulho falso, não sei o que, não sei o que. Então, como não fui eu que fiz. Eu não vou falar se é real esse post. Cadê? Vamos deixar aqui. Aqui. Eu não sei se é real. Eu não vou afirmar totalmente se é real. Mas, vale a pena a gente prestar atenção nesses tipos de contas. Nesses tipos de código de 25 dígitos. Eu vou passar para vocês agora. Alguns. Algumas informações para você evitar. Problema com código de 25 dígitos. E ainda ter a segurança de comprar. Os seus códigos de 25 dígitos. Que eu sempre comprei. E vou continuar comprando. Da mesma maneira. Como eu já disse. Assista o vídeo até o final. Então, vamos lá. Aqui no Mercado Livre. Deixa eu ver aqui. Aqui. Você digita código de 25 dígitos. Vai ter várias e várias opções. E vários jogos muito baratos. Que é o caso do Assassin's Creed por 10 reais. Código de 25 dígitos. Como eu já disse. Código de 25 dígitos. São originais da Microsoft. E não tem problema. Agora. Como nós vimos naquele post. Eu não sei como. Alguém burlou. E falsificou um tipo de código. Para resgatar na Xbox Live. Eu vou ensinar vocês a identificar. Se o código é fraude. Ou não. Primeiramente. De tudo. Que você tem que olhar. Quando você for comprar um código de 25 dígitos. Ou qualquer coisa no Mercado Livre. É a qualificação do vendedor. E os comentários. Eu vou aqui neste mesmo aqui. Que eu já cliquei aqui. Vou dar uma olhada. Vamos clicar aqui no Assassin's Creed. Código de 25 dígitos. 10 reais. Aqui nós vemos a qualificação do vendedor. Ele está há 3 anos vendendo no Mercado Livre. 100% de suas compras. Qualificada como positivo. Então galera. Só aí você já vê a honestidade do vendedor. Todo mundo que comprou. Aprovou. Não teve problema nenhum. Tudo que foi comprado dele. Ele foi entregue com segurança. Com o prometido do anúncio. Aqui ele tem 4.569 vendas. E 100% dessas vendas positivas. Então é totalmente seguro. Você comprar esse tipo de código. Mas a identificação. Que eu estou dizendo para vocês. Sobre o código ser real. Ou fraudulento. Não é exatamente isso daqui. É lógico que isso daqui também conta. Muito galera. Muito. As qualificações do vendedor contam. Para caralho. Se o vendedor é totalmente anúncio. Ele tem aqui 99. 98%. Também vale muito a pena você olhar sobre ele. Por quê? Porque sempre tem pessoas que vão reclamar de qualquer coisa. Então cara. É quase que impossível ter 100% de qualificação no mercado livre. Esse cara aqui tem 100% que ele deve ser muito foda. É quase impossível ter 100% aqui. Sempre está próximo do 100%. Quando o vendedor é muito bom. 99%, 98%, 97%. Porque sempre tem alguém que reclama de alguma coisa. Então vai estragar a sua qualificação. Então a forma de você identificar se o código é real ou não. Eu vou mostrar para vocês aqui. Que choveu. Acho que foi quinta-feira ou quarta-feira. Não choveu. Foi quarta-feira. Quarta ou quinta mesmo. Sei lá. Não importa o dia. Eu comprei um gift card de 25 dias. Para recarregar a minha conta. E comprar o Watch Dogs na live. Então o vendedor me mandou o código. Que eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver. É aqui mesmo. Aí ele me mandou o código. Quando você compra no mercado livre. Ele te manda o código por aqui. Aparece um sinalzinho aqui. Aparece um número 1 aqui. Que é uma resposta que ele te deu. Ou quando você faz alguma pergunta no anúncio. Sempre aparece aqui. Então aqui está. Você tem uma mensagem do produto Microsoft. Não sei o que. Presente Xbox Live. 100 reais. Eu clico sobre ele. E vai aparecer as informações do vendedor. No caso. O contato. Que eu já comprei do vendedor. Então quando você compra. Você tem como mandar. Tipo um chat. Aqui abre um chat. Para você conversar com o vendedor. Mandar mensagem para ele e tal. E ele te responder. E aqui mesmo ele te manda. O produto já. O produto comprado. Ó. Eu tinha feito uma pergunta no anúncio. Está online. Está online. Para mandar agora. Se tiver a compra agora mesmo. Aí ele falou. Boa noite. Estamos. Estamos amigo. Envio imediato após a compra. Só comprar e aguardar. Atenciosamente. Shows e games. Beleza. Já vou comprar. Eu falei. E ele falou. Ok. Então aqui. São as mensagens. Aqui são o chat. O chat que eu te falei. Eu falei. Pronto. Comprado e aprovado. Só enviar agora. Aí ele enviou um anexo. Que seria o que? Seria a foto. Dos códigos de 25 dígitos. Vamos clicar aqui para olhar. Clicando ali. Ele vai abrir a foto que ele me enviou dos códigos de 25 dígitos. Eu comprei um código de. Só olhar aqui. Uma parada aqui. Beleza. Eu comprei um código de 100 reais. Então no caso ele enviou dois cartões de 50 cada. Que vai dar os 100 reais que eu comprei. Então isso não importa. Aqui galera. O que ele fez? Ele pegou o cartãozinho. Que são aquele cartãozinho verde. Abriu o cartão. Raspou o cartão. E me enviou a foto do cartão raspado. Está ligado? Está vendo aqui? O cartãozinho rasgado. Raspado. São dois cartões. Cada um de 50 reais. Então essa aqui. É a maneira de você identificar. Se o código é real ou não. Aqui no caso. É totalmente real. Por quê? Porque é aquele cartãozinho. Que ele abriu e raspou. Como eu já disse. Esses cartões são oficiais. Não tem como falsificar esse cartão. Beleza? Então essa é a melhor forma de você identificar. Se o código é real ou não. Pergunte o vendedor. Fala com ele. Você vai me enviar a foto do cartão raspado? Ele fala sim. Aí você pode comprar. E também como a qualificação do vendedor. Como eu já disse. Agora. Se ele te enviar somente o código. Somente os números. Aí você já pode desconfiar. Porque o número. Como eu deu para me entender. Neste tipo de post aqui. De banimento. O número. Sim. Pode ter sido gerado ilegalmente. Gerado. Ilegitimamente. No caso. Então. Se esse número foi. Se esses códigos foram gerados. Aleatoriamente lá. Por algum tipo de. De fraude. No caso. Então. Esse código. Pode sim. Dar algum problema para você. Beleza? Enquanto eu estava pensando. Em fazer esse vídeo. Que teve até um rapaz aqui. Que me perguntou. Que foi o Marcelo Brito. Ele mandou aqui. No Mercado Livre mesmo. Aqui. O FIFA 17. Por 98 reais. Código de 25 dias. Ele me perguntou. O que você acha? É seguro? Posso comprar? Está barato? Aí eu falei sobre tudo ele. Falei o que eu estava pensando. Em fazer um vídeo sobre isso. Mandei a foto da parada. Tal. E. Falei sobre tudo. Que eu sei. Sobre código de 25 dias. E. Essas formas de você. Identificar seu código. É real. Ou um código fraudulento. Beleza? Então. É isso aí galera. Eu vou resumir para vocês aqui. Para não restar nenhum tipo de dúvida. Sobre essa parada. Código de 25 dias. Dígitos. É. Oficial da Microsoft. Não tem como dar banimento. Agora. Se você seguir esses tipos de passos. Olhe sempre a qualificação do vendedor. Se ela for. É. Se ela for positiva. Como eu já disse. Possivelmente. É lógico. Que o vendedor é honesto. Não tem problema com nenhum tipo de. 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 De vendas que ele já fez. Então ele vai sim te enviar o código original. O código oficial. E. A segunda forma de você identificar. Na verdade. Você. Você tem que fazer essa pergunta antes. Para ele. Antes de comprar. Você pede para ele te enviar. A foto. O anexo da foto. Do cartão raspado. Sendo assim. Você não terá nenhum tipo de problema. Beleza. Então. É isso aí galera. Qualquer dúvida. Qualquer coisa que vocês tiverem sobre isso. Deixe aí no comentário. Ou vai lá na minha página no Facebook. Que é essa página aqui. Comunidade Black Gamer. Eu até coloquei um post sobre isso aqui. Falando que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então. É isso aqui. Eu peço para entrar. O grupo. É fechado. O grupo fechado. É comunidade Black Gamer. É só você pedir para entrar aqui. Que eu aprovo a sua entrada. E faça sua pergunta aqui. Faça qualquer tipo de coisa. Que você quiser aqui. Beleza. Então. É isso aí galera. Tamo junto. E é nóis. E fui. E é nóis.